Obras na pista geram interdições na rodovia Antônio Machado Santana, ASP 255. Quem traz as informações pra gente ao vivo é o repórter Vitor Gimenez. Olá, Vitor. Oi, André. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Quem estiver pensando em passear neste feriado deve ficar muito atento às interdições que tem na rodovia Antônio Machado Santana nesta quarta-feira entre Américo Brasiliense e Rincão. O bloqueio começou na manhã de hoje e vai até o final da tarde, por volta de 5 horas. Amanhã, novamente, será interditado a partir das 7 horas da manhã, seguindo esse mesmo horário até as 5 horas da tarde. Os bloqueios estão entre os trechos do quilômetro 51 e 69 dos dois sentidos da rodovia. Segundo a concessionária responsável pela rodovia, a interdição é necessária para a execução de obra de drenagem que fazem parte das obras também da duplicação da rodovia que ocorrem ali em diversos trechos. Para quem precisa passar pelo local, tem duas opções de desvio. A gente passa agora pra quem for ali da região de Araraquara e precisar usar aquele trecho da rodovia Antônio Machado Santana. No sentido Araraquara-Riberão Preto, o desvio será no dispositivo de acesso a Américo Brasiliense no quilômetro 69, mais 600 metros. Já no sentido Ribeirão Preto-Araraquara, os motoristas devem utilizar o dispositivo de acesso a Rincão no quilômetro 51. O tráfego de veículos foi direcionado para a rodovia Deputado Aldo Lupo, SP257, que conecta então essas cidades de Américo Brasiliense e Rincão. Com esses desvios, o trânsito fica lento e por isso é importante que os motoristas redobrem a atenção lá naquele trecho. É claro, o local está sinalizado, tem agentes de trânsito também no local, agentes da concessionária que estão orientando os motoristas. Muitos motoristas chegam no local e perguntam o que está acontecendo, qual o motivo da interdição, pra onde ir. E isso, André, causa um grande congestionamento também, porque o motorista desliga o carro, pergunta pra onde ele tem que ir, qual caminho ele deve seguir e isso vai formando um grande congestionamento. Então, a orientação é que os motoristas redobrem a atenção, prestem atenção também na sinalização que tem naquele trecho da rodovia. Os agentes estão lá pra sinalizar qual será o desvio, que aí o fluxo flui normalmente. A concessionária informou que as condições climáticas ou de tráfego poderão alterar a programação dos serviços, mas, por enquanto, segue normalmente com obras em interdição nessa rodovia. André, eu volto com você. Obrigado, Vitor Gimenez, pelas suas informações aí direto de São Carlos.